Olha, a Polícia Civil deflagrou a Operação Luz. Essa operação foi realizada pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, a Draco. E essa investigação começou em maio de 2021, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada para a prática de fraudes em licitação e lavagem de dinheiro. Quem tem os detalhes pra gente é a repórter Luciana Queiroz. Documentos, computadores e celulares foram apreendidos na operação batizada de Lux. Os 24 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Recife, em Paulista, Camaragibe e Jaboatão dos Guararapes. As buscas foram feitas em empresas e casas de funcionários que trabalhavam como laranja. Crimes de fraude em licitação e lavagem de dinheiro estão sendo investigados em licitações da CHESF. De acordo com a polícia, um total de sete empresas participavam de licitações e concorriam entre si. As investigações vão continuar. 14 pessoas estão na mira da polícia. No ano passado, recebemos a informação da CHESF que eles já haviam identificado um grupo de empresas ligado à empresa principal que estava fraudando licitações lá através de um conluio. Eles faziam a simulação da concorrência para poder fraudar essas licitações. Instauramos o inquérito, identificamos seis empresas ligadas a essa empresa principal. Essas empresas tinham como proprietário todos, eram funcionários dessa empresa principal. E essas seis empresas estavam localizadas apenas em dois endereços. Identificamos, comprovamos a fraude em quatro licitações, cujos contratos somam mais de R$ 12,5 milhões. E no dia de hoje foi dado cumprimento a 24 mandatos de busca e apreensão para poder robustecer as investigações com provas, bem como verificar a possível participação de algum servidor da CHESF nessas fraudes, bem como também a utilização dessas empresas de fachada e interpostas às pessoas no crime de lavagem de dinheiro. Essas pessoas que estão sendo investigadas pela polícia foram encontradas nas empresas, nas residências? Prestaram algum tipo de depoimento já, delegado? Não, a gente fez o cumprimento da busca, deixamos intimações, marcamos uma data e todas serão interrogadas. Quais são os crimes? Essas pessoas podem responder por quais crimes? Inicialmente o inquérito foi instaurado pelos crimes de fraude, licitações e participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro.